O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pe, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Qua, qua, qua O que você vê? Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Nem um patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Cinco sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos Lú, 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 lú Quatro sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Lú, lú, lú Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram três sapinhos Lú, lú, lú Três sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Lú, lú, lú Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram dois sapinhos Lú, lú, lú Dois sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Lú, lú, lú Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram um sapinho Lú, lú, lú Um sapo na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Lú, lú Lú, lú Ele na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram um sapinho A roda do ônibus Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus Gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz pip 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 A buzina do ônibus faz pip 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 pela cidade Os passageiros do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os passageiros do ônibus sobem e descem pela cidade Pela cidade, o bebê no ônibus faz uá-uá-uá Uá-uá-uá, uá-uá-uá O bebê no ônibus faz uá-uá-uá Pela cidade, a mamãe no ônibus faz X-x-x-x-x-x-x-x-x A mamãe no ônibus faz Pela cidade A mamãe no ônibus diz eu te amo Eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz eu te amo Pela cidade Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma e a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas e a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três e a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro e a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, minha senhora Construa com parro e pedra Parro e pedra, parro e pedra, parro e pedra Construa com parro e pedra, minha senhora Parro e pedra vão ruir, vão ruir, vão ruir Parro e pedra vão ruir, minha senhora Construa com ouro e prata Ouro e prata, ouro e prata Construa com ouro e prata Minha senhora Ouro e prata irão roubar Irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar Minha senhora A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, minha senhora Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho, pé Olho, ouvido, boca, nariz Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra T E ponha no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra T E ponha no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra T E ponha no forno pra mim e pro bebê Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitas felicidades